Aí a próxima, a gente vai falar sobre troubleshooting e motoramento de contêiner. É muito legal, né? Tu sobe lá, vamos pegar uma máquina dev, eu acho que todo mundo, ninguém faz isso, né? Tem uma máquina dev grande e tem 302 contêineres lá dentro, sei lá quanto, né? A gente começa a fazer deploy, quem tem esse cenário aí? A gente tem uma máquina grande de contêiner, começa a colocar um monte, uma máquina de movimento, começa a colocar contêiner, 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 contêiner. Aí tem vários tipos compartilhando essa máquina e tu tem que... E agora? Quem é que tá detornando a máquina? A gente vai entrar lá e faz o quê, tá ligado? Eu já usei o... É, vai, vamos. Então assim, a ideia da apresentação... Só tem esses live, né? Porque assim, eu queria apresentar pra vocês uma ferramenta que a gente tem usado bastante na Neo, que eu acho que é interessante. que é uma ferramenta chamada SISDIG. Alguém conhece a ferramenta? Na real eu não fiz a apresentação porque eu vou usar o site desses caras aqui mesmo pra fazer a minha apresentação, porque eles já tem bem marcadinho aqui a ferramenta, sabe? Então, o que que é esse troço aqui? Talvez o Daniel conheça. Conhece, Daniel? SISDIG? Não. Não, também não? Pode ser você. Alguém conhece? Alguém usa? Não? Tá. Então assim, ele é um utilitário bem bacana que... Quem conhece TCPW? Alfredo conhece TCPW. Esqueci seu nome, desculpa. Giovanna. É, qual que é? Não, esqueci seu nome. Giovanna? É, Giovanna. Giovanna. Tá. Elisof. Não? Sim. Bom, assim, ele pega um monte de ferramenta, que é um canivete suíço lá, que a gente usa pra fazer troubleshooting enquanto tem um problema de performance, alguma coisa assim que ele. E ele reúne nessa ferramenta, e ele te dá uma visão de... de visibilidade muito grande do sistema operacional. É, e o que é legal dessa ferramenta é que assim, é, ele apela, tá? Ele, ele sobe um módulo no kernel lá e tal, e aí ele tem acesso ao Cisco, então ele tem acesso a tudo que tá rolando no sistema operacional. E ele já tem uma visibilidade de container, assim, o que seria isso a gente vai ver depois, mas ele consegue te dar uma visibilidade de o que tá acontecendo na tua máquina já a nível de container. É, então aqui tá explicando o que é a ferramenta. É, então tu consegue, eu perguntei pro TCP Dump, porque é igual o TCP Dump que consegue fazer, gerar um arquivo de captura do CISDIG, e analisar depois dessa captura. É, eu vou contar um case que os caras publicaram no blog deles, dá pra ter uma noção como que a ferramenta é, é bem bacana, assim, poderosa. É, vocês conhecem o termo Ponypot? Os caras montaram lá um monte de servidorzinho, a galera do CISDIG, e deixaram esses servidores, com senha fraca, com software vulnerável, pra ser, tipo, pra ser invadido, mesmo na internet, e eles subiram o CISDIG fazendo um dump de tudo o que tava acontecendo na máquina, e mandando pra S3. E aí eles começaram a monitorar o S3, aí quando eles viram que um bucket lá começou a subir, e falaram, invadiram essa máquina aqui. Aí depois eles pegaram esses arquivos que foram gerados, esse arquivo de captura, e aí eles fizeram análise pra saber como que o cara tinha invadido a máquina, o que que ele tinha feito. Assim, eles conseguiram descobrir como que o cara... Isso é um blog post do pessoal do CISDIG, ainda de ver esse post depois. Mas assim, eles viram que o cara baixou lá um artefato na internet, então eles viram um link que o cara usou pra baixar o artefato, era um script, então o cara baixou esse script, abriu esse script, removeu o script pra não ficar na máquina, e executou a porcaria dele lá pra colocar o backdoor na máquina. Então assim, se tu entrar na máquina ali e ver o que aconteceu, errou, tu não sabe, né? Porque o cara apagou o arquivo e tal. Com o CISDIG, eles conseguiram recuperar até o conteúdo do arquivo que o cara editou. Então assim, a ferramenta é muito poderosa. Então é só uma... uma ideia pra que a gente entenda o que que esse cara consegue fazer. Então assim, ele tem coisas tipo, por exemplo, o S3 faz, o TCP dump faz, o Htop faz, o Iftop faz, o Lsoft, e mais um monte de coisa. E o bacana é que ele te dá uma visibilidade de contêiner. Aqui tem um videozinho de exemplo, acho que a gente não vai conseguir escutar, mas talvez eu vou falar do que tá rolando aqui, se a gente não conseguir escutar. A interface dele parece... esse daqui é o CISDIG, uma interface Indicursion. Não dá pra escutar, né? Tá, tá falando que o negócio é legal, funciona bem. Não, mas aqui ele tá mostrando o que... ele tá dando uma visão de processo, a gente vai fazer essa visão ali depois. Então ele tem uma visão de processo, ele sabe todos os processos, aí aqui ela já tá alinhando com um tipo de... acho que ele pegou aqui processos, né, e aí ela tá em cima de um processo específico, acho que ela vai selecionar escada. Deixa eu ver se eu vou montar aqui. Beleza, né? Tá. Aí ela vai fazer uma captura. Beleza, aí agora ele clicou em Net, pra alinhar por Net. Então assim, ah, eu tenho... vamos pegar aquele exemplo que a gente deu a máquina lá de desenvolvimento, e aí a gente, o cara, o cara da infra, alguém reclama que a gente tá consumindo todo o link de internet. Aí como que tu vai saber qual que é o nosso link da empresa? Qual que é o container que tá lá dentro, o processo que tá lá dentro? Então o que ela fez, ela abriu o sysgic e alinhou pro Net, que já vai ver que é esse processo aqui que tá consumindo mais rede dentro da máquina. Pra te dar uma visibilidade, uma facilidade de fazer o tablet shoot muito grande. Então é um exemplo real que a gente poderia usar daí a ferramenta fazer isso aqui. Aqui em views que ela vai clicar, a gente tem todas as views que a gente pode alinhar, agrupar os processos que estão rodando, dentro do servidor. Aqui, ela tá indo agora, ela foi numa view de rede, agora ela foi numa view de diretório. Então mostra os diretórios, mostra a quantidade de bytes in, bytes out, seria o IOPS que tu tá gravando em cada diretório, tu consegue ter uma visibilidade. Nesse diretório eu tô tendo tantos IOPS e tal, e o Play-by. Ou top files. Quais são os aqui os que mais abriu no servidor e tal, a lista deles, como que eu abri, os acessos. E aqui, foi pra visão de container. Então aqui a gente já tá dando uma visão, ela tem um, dois, três, quatro, cinco, seis containers rodando nessa máquina. Aí a gente vai te dar uma overview de quantos caras tem a gasta de CPU, quantas threads ele tem aberto, e aí por aí vai. Continuando aqui. Essa apresentação foi a mais fácil de fazer. Agora ela tá pegando em cima de um container que tá rodando, dois threads, ela tá vendo que tá rodando agora os processos dentro desse container. Aí eu tenho uma parte rodando, ela clica em cima do processo, e você não vai continuar aqui. Beleza? Tá lindo? Agora ele vai pegar em cima uma conexão de rede, tá em cima daquele container ainda filtrado. Todas as conexões, né, estabelecidas e tal. Não sei se o pessoal foi familiarizado com isso, mas bem importante a conexão. Agora é um plus, muito foda o que ela fez. Ela clicou em cima de uma conexão, deu um dig, e aí ele exibiu o que tá passando. Por causa aqui é HTTP, né? Então daí tu consegue ver o que tá passando ali. Seria o nosso TCP dump, junto, tudo e misturado, pra gente dar uma visibilidade bem bacana. E aí a gente consegue ver o que passou ali e tal. Não dá pra. Então a gente pôr por Getty, um Stoff, aí as chamadas do sistema que ficaram fazendo. é parecido parecido com o Parishac, mais um monte, o Parishac, mais um monte de coisa ali, que os caras reuniram um monte de... É legal, agora ela vai na parte de erros, em cima de um processo específico. Ela tá indo em cima dos erros do sistema geral, sem fazer nenhum filme. Agora ele, tipo, quem mais tá gerando erro? Esse cara, o IPI server, o IPI que tá em cima desse cara, pra ver o que tá acontecendo. Então esses são os problemas, o que tá acontecendo de erro. Ele tá tentando abrir esse arquivo de log, e esse arquivo de log não existe. Ou o Parishac não tem permissão pra escrever aí. Então... A ferramenta é bem bacana. Aí assim, o que eu tinha colocado aqui pra gente... Essa ferramenta open source? Essa ferramenta é o pensado pro open source. Essa é a equipe que a gente usa. ProOS. Eu tenho a API pra publicar? Oi? Eu tenho a API pra publicar. Se for publicando e pegando a informação. Cara, é que assim, a ferramenta, ó, eu vou rodar aqui. Eu rodo no container do Docker, por exemplo, dentro do ProOS. Eu posso instalar na minha máquina também. Tu instala na máquina. Na verdade, é só a máquina que tu vai fazer o troubleshooting. Ou tu pode rodar, se for ProOS, tu rodo aqui no container. E essa ferramenta é totalmente open source. O sysdig.org. Aí tu tem o sysdig, linha rede de comando. Eu vou rodar o container aqui. Deixei pronta. É uma máquina nossa que tem alguns containers rodando. Aí esse cara aqui, tipo, é a linha que eu vou precisar pra rodar esse container. Ele precisa de acesso privilegiado. Ele precisa fazer bairros de alguns outros direitórios. Mas tu faz um pull e roda o cara. E se fosse na minha máquina, por exemplo, que eu tenho um arco aqui, ele tá instalado direto. Então aí, eu vou rodar aqui o container, né? E ele vai me dar o acesso ao bash ali. E aí eu poderia já começar a usar o sysdig. Eu tenho o sysdig normal, sem a interface do mitin, que a gente vê no vídeo. E aí, com esse cara aqui, eu consigo já fazer a captura, consigo fazer a análise e tal, consigo passar os meus filtros, tipo um TCP dump da vida, ou um alisoft. Ou, eu vou abrir nesse caso aqui, o sysdig, que é aquela interface bacaninha que a menina tava mostrando aqui. Então aqui eu tenho uma máquina de real, que são os processos que estão rodando, mas essa visibilidade normal seria como se eu entrasse na máquina e tivesse um PSX ou um top. Eu tenho um monte de processos rodando, mas eu não sei. Por exemplo, eu não tenho uma visibilidade de container. Qual que é o meu container que tá gastando recursos? X? Não sei. Mesmo usando outras soluções, como o Kubernetes, por exemplo, ou o P-Shift, que não tem essa visibilidade. Aí a gente vai mostrar o que a gente tá usando pra pegar essa visibilidade do cluster, usando a solução do sysdig também. Então assim, o que ela fez? Ela fez uma viewer, e aqui são todas as visibilidades que eu tenho, as viewers que eu posso filtrar, ou agrupar esses processos que estão rodando na máquina. Então eu quero agrupar agora por containers. Então ela vai me trazer uma visão agora do que tá rodando na máquina por containers. Então esses são os containers que eu tô rodando, e aí enquanto que esse cara tá gastando de memória, quanto esse cara tá gastando de CPU. Agora tá mais fácil, eu tô maior ali. Então as imagens, de onde são as imagens que ele tá rodando, pra gente dar uma visibilidade bem bacana. E aí naquela, eu posso clicar em cima, ele gasta um pouquinho de memória, mas deve desabilitar algumas coisas que ele roda por baixo, porque ele tem um monte de coletor e tal, depois eu posso clicar um pouco melhor sobre isso. Mas eu vou pegar esse cara aqui, sei lá, vou chutar, vou algum aqui. Ah, ela veio aqui e selecionou por rede, não sei se o meu mouse vai funcionar aqui. Sim, funcionou, não tem nada de rede aqui, mas vamos pegar por memória virtual, ela grupou por memória virtual. Esse processo tá gastando mais memória virtual, processo não, descontainer. Quem tem descontainer, já falou ali, quem tem dentro de descontainer, tem uma aplicação em node rodando. Então assim, a gente dá uma visibilidade muito grande. Agora eu posso trocar a viewer que eu tô aqui, foi o que ela fez, eu vou pra viewer de, sei lá, de conexões de rede. Viewer de conexões de rede, a gente vai coletar os dados. Isso que eu tô fazendo é em real time, então ele demora um pouquinho, eu preciso fazer coleta, mas tu pode usar uma captura, se tu tá com algum problema, tu faz a captura e faz essa análise depois, por exemplo, na tua máquina, assim que com a captura vai ser mais fácil. ou na verdade ele não vai coletar nada, porque é uma máquina de desenvolvimento e não vai ter ninguém usando o seu horário. Foi mal. Mas ele ia mostrar a mesma coisinha, todas as conexões, eu poderia dar um dig, ele ia mostrar, por exemplo, o que tá passando em real time, tipo quais são, sei lá, os detes, os postos. Oi? Então, a ferramenta é bem legal, assim, não ganhei nada dos caras do SIGIG, mas eu vou mostrar a solução dos caras, que é o SIGIG Cloud. A ideia do SIGIG Cloud, eles pegaram a mesma solução P-Source, eles criaram daí um agente, que o agente fica mandando essas métricas pro pessoal do SIGIG Cloud, e aí com o SIGIG Cloud, a gente consegue ter essa mesma visibilidade, só que da nossa infraestrutura inteira. Aí a brincadeira começa a ficar mais legal, assim, pra que tenha um cluster de Kubernetes, já trabalha com Kubernetes, acho que a gente tá subindo um cluster agora, mas ele te dá uma visibilidade de todos os seus pods, de todos os seus RCs, quantos pods tu tem para cada RC, quanto namespace, pode agrupar por namespace, na real ele tem aqui também, só que aqui eu não tenho cluster de Kubernetes, não vai adiantar muito, mas tu vai ver que ele tem uma vingar aqui de Kubernetes, então aqui já quem use e conhece Kubernetes, se liga o que há essas cadenas ali. Então assim, eu tenho um namespace, que seria onde eu posso mandar toda a minha infraestrutura, da minha solução, e eu posso ter assim, tipo, condição, desenvolvimento, mais ou menos pra separar recursos, não separar recursos propriamente dito, mas ele vai isolar como se fosse uma namespace, porque eu não vou traduzir isso assim. E aqui não vai trazer nada, porque eu não tenho namespace rodando, porque eu acabei de ir rodando, mas ele te dá uma visibilidade bem bacana. Eu vou tentar acessar a cloud aqui, e mostrar para vocês o serviço de cloud deles, mas assim, a ferramenta é bem legal, quem não conhece, acho que vale a pena brincar e fazer uns testes, que te dá uma visibilidade gigantesca, mesmo quem não usa container, quem usa container. Eles também colocaram suporte a hot. Tem alguém que usa hot aqui, só por curiosidade, que eu fiz uma brincadeira. Não? Vocês sabem o que é hot? Beleza. Tá. Deixa eu ver se eu tenho uma visibilidade, uma visibilidade de cluster aqui para mostrar, só um minutinho. A gente tirou do cluster lá. O sysgcloud, ele tem gráficos e tudo mais, também com... Cara, gráficos, dashboards, alarme, alerta... Então é uma evolução de tudo, quantas ferramentas de monitoramento, que é divisor, Prometheus, da vida, do AirDog e tal... Cara, é que assim, não é uma evolução, mas seria um concorrente. Assim, Prometheus, ele te... Tu pode fazer, só que Prometheus não vai fazer os dashboards, ele não vai agregar as informações. Fazer tudo na mão, né? A diferença do cloud é que ele agrega as informações para ti, e aí tu consegue ter esse tipo de visibilidade bem grande, assim. Então acho que o detalhe do pessoal do... É, seria isso, assim, sabe? Tipo, a visibilidade de container que ele vai te dar. E... Não só a visibilidade de container, container, tu conseguia agrupar todas as métricas e centralizar no lugar só. Sim, sim, certo. Na real, assim, a gente usa também o Prometheus lá, o Prometheus. O que é que a gente está usando esse cara? Cara, não é o nosso negócio montar uma solução de... de monitoramento e ficar mantendo isso e tal, então... O custo que a gente paga por hosting para ter o Sistinho rodando, no fundo das contas, seria mais barato do que se a gente conter essa nossa solução. Então, assim, a visibilidade que ele dá para a gente fazer isso com o Prometheus é ralar bastante. Então, assim, é um case bem bacana de um time lá que usou o Sistinho. Os caras fizeram o deploy na solução em oito máquinas que os caras tinham. Eles não tinham métricas de quase nada. Teria que instrumentar a aplicação. A gente faz... coleta... A gente tem um monte de bot que fica buscando fonte... buscando dados de fonte pública. Então, os caras foram lá e colocaram esses Sistinhos para rodar. O que ele trouxe de graça? Tipo... Uma das coisas mais massas que ele já trouxe. Tu vai lá no filtro para os caras de HTTP. Eu quero saber quais são as requisições que estão demorando mais tempo. Então, ele já te montou um NERCH para... Essas requisições para essas URLs específicas são as requisições mais lentas. Então, tu trabalha... Eu gostei disso, cara, do CISDIG, que tu mostra aí, que tu consegue achar a informação que tu quer. Tipo... Ah, lê na DOG e tu roda lá o agente, mas tu não tem essa informação. Tipo... Ah, cara, qual o thread que está mais lenta? Qual o processo que está cantando mais lento? Ele te dá a métrica geral do container. É um negócio meio... Sei lá... Cara, tu consegue fazer o DEEP lá embaixo, até chegar nessa escala que os caras no processo estão abrindo. Mas ele apela, né? E o módulo não quer. O que vocês estão usando para monitoramento e ter um chute de container? Curiosidade, quem está usando produção? Cara, estava usando o CadVisor, que consome muito. Estava usando o DataDog e estava para a aplicação, para monitoramento e a aplicação, estava usando uma versão modificada do Nages lá com os checks modificados. Mas... Esse DIG é... coisa linda. Então, aqui é uma informação de uma máquina nossa, é um gráfico específico que ele está mostrando. É um dashboard que ele já trouxe pronto. É bem bacana. Então, assim, eu tenho as máquinas aqui, ele já traz cada máquina, cada ambiente, quanto está gastando de CPU, memória, etc. ele já tem uns overviews prontos que eu posso usar. E tem umas coisas bem interessantes. Eu vou pegar, por exemplo, em cima do ambiente inteiro, eu vou filtrar aqui o ambiente inteiro. Não sei como está meu tempo, está quase torando. Eu vou pegar em cima do ambiente aqui, onde... eu vou ficar numa visibilidade que ele traz para a gente... Eu acho que é bem bacana mostrar para vocês, só para ter uma noção do que esse cara consegue fazer. Minha topologia, como que eu... Quem usa o Kubernetes, como sabe a topologia? Com qual máquina está falando de um quê? Que processo está fazendo com o quê? Quanto que ele está gastando de tráfego de renda? Isso aqui é meio bacaninho. Ele já começa... Aqui a internet está meio limpinho, mas ele começa a me dar uma visão. Eu vou expandindo esse cara aqui, ele vai falando com quais rostos eu estou falando, quanto eu estou gastando de rede, quanto eu estou gastando de CPU, se eu quiser, em algo de CPU. Então, assim, as métricas ele coletou com esses diguilados, só que aqui ele está agregando e está disponibilizando essa informação. e se eu agrupar esse cara para o container, ele vai fazer a mesma coisa. Que container está falando com container que tipo, né? Então, assim, o que esse cara também ajudou? A gente fez depois e já viu que tinha máquina que estava falando com a máquina lá e tinha... Pô, o que esse cara está falando com essa máquina? Não faz sentido nenhum. Então, assim, esse tipo de visibilidade, mesmo que eu estou usando para o Meteos... Não tem essa visibilidade. Não. É isso que você nos falta. Os agrupamentos que eu tenho ali, então, assim, eu tenho uma máquina de produção, estou subindo a máquina aqui, né? O Inception. É, o Inception. Todos os processos, os caras do Pão de Escalo, do Tamagnes. Ó, eu vou pedir um engenheiro para os NL lá, vem, cara. Não, é assim, a gente dá de fazer compensantes usando... Eu vi que a galera faz usando o SISDIG, org, mais o Ntop para fazer algo parecido com isso aqui. Os caras já estão evoluídos, né? Os caras trabalham... Mas agora falando, quantos que custam por mês? Cara, acho que é 25 dólares por host. E aí tem umas limitações. Mas é bem pobre. 20 dólares. 20 dólares. Tem um detalhezinho ali, ó. Ah, tem um detalhezinho. É. Ah, espiritual. Ou 25 mensal. 25 mensal, 20 dólares anual. Aí eles têm uns planos diferentes também por quantidade de host. Mas na real, assim, abriu o SISDIG Cloud com bônus. Mas o que eu queria mostrar mesmo era o SISDIG.org, que é uma ferramenta que a gente não precisa pagar para usar. Eu estou com um problema e não estou conseguindo saber o que está acontecendo. Cara, o SISDIG Cloud da máquina vai te ajudar a dar uma visibilidade gigantesca no vídeo contêiner. A gente já usou o C-Advisor. Mais o C-Advisor? C-Advisor? O Google? O Google? Sim. É... Usou. Cada... É que na real, cada... quando eu estou rolando o C-Advisor, cada... cada câmbio elétrico que ele sobe e colocarem direitos seus contêineres, ele tem um SISDIG.org interno. A gente teve um problema que ele fazia... Ele fazia um... um Journal menos K, menos F. Ele, na real, ele monitora também por... Ele monitora por erros do kernel. E ele estava fazendo uma tretinha errada e estava impactando a performance na máquina para a gente. ele tinha que olhar o log de kernel. Então, ele dava um Journal CTL menos F. E aí, as nossas aplicações começaram a gerar log e a gente teve problema de performance na máquina porque tinha muito log do C-Advisor que ficava detonando o C-D-U. Aí, a galera corrigiu isso aí. Na real, eles aceitaram o Q-Request no good job. Edgar, E aí, que vem já dementia